Gente, pode votar em mim. Por favor, vota em mim. Ué? Eu não quero jogar como impostor, não. Suspeito. Ah, tá de zoeiro. Tu é tripulante, cara. Ou então é palhado. Que o quê, moço? Eu não quero jogar como impostor, mano. Quem que não gosta? É palhado. Fui eu que matei. Tu tá aqui de novo, menor? Tu de novo, cara? Com ideia. Ninguém acredita em ti, não. O impostor é o amarelo. É o amarelo. É o amarelo. Eu sou agente. Eu consegui identificar ele. É eu e o amarelo. É eu e o... Ó, vai tomar no teu... É o amarelo. Ele entrou na tubulação e eu sou agente e eu vi que era ele. Ah, mas cês tão de brincadeira, né? Fua!